Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafa Agorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, agora é GIMP 2.8, isso mesmo, perceba que eu deixei um slide passando aqui, todas essas imagens, esses pontos de fundo que foram criados, isso foi o criado no GIMP, eu estarei ensinando a vocês como vocês podem fazer isso, é acontecer a vocês estarem vendo as outras videoaulas, para vocês terem as noções básicas e aqui já é uma videoaula mais a frente, ensinando outros recursos que ainda não foram ensinados e aprimorando alguns outros que eu já ensinei, todos esses pontos de fundo foram criados no GIMP, fantástico, estarei saindo e já estou aqui com o GIMP aberto, uma grande vantagem do novo GIMP é em janelas e modo janela única, estará juntando todas as janelas, perceba que o visual ficou melhor e mais fácil de estar mexendo, agora estarei vendo em ficheiro, novo, estarei inserindo 1600 de largura por 1200 de altura, eu já expliquei isso em outras videoaulas, é uma resolução para planos de fundo e se a imagem do computador for menor, não tem problema, ele apenas vai redimensionar, mas o que é ruim é você criar um plano de fundo com uma resolução pequena, como 1024x768 pixels e utilizá-lo no monitor grande, então ele vai expandir essa imagem e ela vai perder qualidade, o que a gente vai estar utilizando muito é essa primeira abazinha, camadas, aqui nós estaremos criando todas as camadas para a gente criar os efeitos aqui dos planos de fundo, esses efeitos que eu utilizo são camadas, eu trabalho em camadas porque facilita e eu já expliquei um pouco sobre isso, a primeira camada que nós temos aqui é fundo, então tudo que eu modificar nessa camada, se eu vier aqui em pincel, estarei escolhendo os pincéis aqui disponíveis e pintando nessa área, eu pintei nessa camada, não existe outra camada aqui, para eu estar criando outra camada, ou clico com o botão direito, nova camada, ou clico aqui, nova camada, ele pergunta qual vai ser a resolução dessa nova camada, nós podemos colocar padrão, que ele reconhece o tamanho, que a gente utiliza que é 1600x1200 e que você pode colocar fundo branco ou cor do primeiro plano, que essas são, opa, cadê, vamos lá, nova camada, e tem aqui, primeiro plano e segundo plano, então ele reconhece essas cores, eu estarei escolhendo transparente, pronto, nós temos uma imagem acima dela, como que a gente sabe, se eu pegar aqui a tinta e estar pintando essa imagem e colocando uma opacidade, aqui temos uma camada acima dessa segunda camada, que chama fundo, e essa primeira chama camada, então tudo que eu configurar nela, interfere na outra, se eu colocar opacidade 100%, a imagem de fundo vai sumir, perceba que o giper está diferente, o visual dele está mais fácil, aqui as opções estão melhor de mexer, você pode utilizar tanto aqui, como aqui, então vamos colocar uma opacidade, nós vemos o nosso objeto, você pode deletar essa configuração que você fez nessa camada, você clica aqui, dá um clique na tela, seleciona CTRL A e deleta, então você deletou um fundo, que você escolheu um preenchimento, se eu tivesse pintado aqui, pintei, eu pintei somente nessa outra camada, na camada de cima, na camada de baixo, essa pintura não existe, ela aparece, porque a camada está acima dessa de baixo, então existe uma hierarquia aqui, se eu clicar nesse olho, eu não vou remover a imagem, mas eu vou impedir que ela seja exibida, então, isso é importante você estar entendendo, isso é o básico de camadas, estarei voltando aqui, removendo, o que eu estarei criando aqui, no remover, as configurações que eu fiz, as pinturas, é a ferramenta de mistura, o degradê ou gradiente, aqui ele tem várias opções, perceba que a interface está diferente, para você escolher um degradê, aqui temos o primeiro, o gradiente, então nós estaremos adicionando, ele te dá opções de forma, eu não expliquei, a gente já criou um plano de fundo em outra videoaula, para a gente estar utilizando outros recursos, essa forma a gente estará olhando uma por uma, primeiro o linear, o que que é isso? Estarei escolhendo outra, outro degradê para você estar entendendo, um que eu gosto muito, que é esse verde aqui, verde brilhante, e eu estarei inserindo uma cor de fundo aqui, preto. Pau de tinta, pintei, pintei a camada de cima, quero pintar a camada de baixo, fundo. Ele demora um pouquinho, porque a imagem é bem grande, estarei botando aqui, degradê. Então, quando eu clicar aqui, degradê, neon, segundo aqui, pronto. Ele estará misturando. Então, é o que que ele criou? Ele criou esse degradê, e qual é a forma dele? Linear. Se eu mudar aqui, bilinear, ou seja, ele vai fazer outro efeito. Bilinear, perceba que ele criou a mesma linha, só que duas vezes. Então, por isso o nome, bilinear, que ele cria o degradê várias vezes, que no caso é duas. Estarei apertando Ctrl Z para desfazer. Estarei utilizando outra forma, radial. O que que é isso? Ele cria um círculo. Ele utiliza o mesmo degradê, e cria um efeito diferente. Olha que legal. Quanto maior a extensão que você utiliza, se eu clico no topo e abaixo, ele vai criar a imagem maior. Se eu apenas clico e arrasto um pouco, ele vai criar ela menor e mais fina. Quanto mais próximo que tiver, ele vai criar cada vez uma imagem menor. E quanto mais eu estico, de um lado ao outro, ele vai criar a imagem maior. Por aqui mesmo, a gente já pode criar um plano de fundo. Mas ainda há mais opções. A gente tá falando de GIMP, né? Quadrado. Ele vai criar um quadrado com um degradê. Esse mesmo quadrado funcionaria se eu viesse aqui em neon. Desce um clique. E eu não quero mais esse. Eu quero esse aqui, Publish. Eu quero essa cor roxa aqui. Sabe que ele vai criar o mesmo efeito com esse degradê e com todos os degradês aqui existentes? A gente vai estar vendo. Você vai clicando e arrastando e ele criou o mesmo efeito. Dependendo do degradê que você escolha, alguns degradês não tem fundo transparente, então ele preenche tudo, mas ele reconhece a forma. Se eu botar aqui radial, ele vai criar o mesmo efeito, mas em círculo. Estarei voltando para a outra opção. Neon Green. E estarei continuando. Quadrado. Agora tem uma outra opção que chama Cônico. Simétrico. Se você clicar e arrastar, ele vai criar um efeito muito interessante. Vamos aguardar. O que que ele fez? Ele cria a partir de um ponto a para fora. Ele criou da onde eu clico do fundo da imagem para dentro da imagem. Esse efeito muito interessante. Eu utilizei ele para estar criando as pirâmides. Continuando aqui, nós estaremos utilizando outra opção que é espiral. Sentido horário e tem sentido anti-horário. O que que ele vai fazer? Nós estaremos vendo agora. Estarei mudando aqui e vou vir em degradê e clicando e arrastando para ver o que que vai acontecer. O que que ele fez? Ele vai criar uma espiral com o degradê que você escolheu. Muito interessante. Perceba que, nas minhas imagens, eu criei uma espiral. Vamos achar aqui. Não, não, não. Essa. Isso aqui foi um degradê que eu escolhi e essa forma, espiral. Além dessa imagem que eu utilizei, também essa daqui. Esse aqui é um degradê em espiral. Então, claro, eu adicionei outros efeitos, mas a base dele foi essa espiral. Com ele, nós podemos também criar um ponto de fundo muito interessante. Você pode colocar um nome, você pode trabalhar com outra camada e botar um efeito. Por exemplo, nós temos essa outra camada. Essa outra camada, ela está em preto. Mas eu não quero que ela exibe essa cor preta. Eu estarei vindo aqui em texturas. Perceba que o Gimp, ele te dá várias e várias texturas. Texturas são imagens. Se eu clicar nessa textura e arrastar para a tela, ele vai aplicar essa textura ao meu objeto. Estarei colocando 100% de opacidade para vocês visualizarem melhor as texturas. São imagens que vão se repetir ao longo da imagem. Se você tem uma outra camada, você muda a opacidade, perceba que essa textura vai aparecer com outro objeto. certo? Porque eu estou colocando essa camada mais transparente e conforme que ela for ficando transparente, ela vai exibindo o objeto de baixo. Se eu colocar 100% de opacidade, ele vai mostrar a imagem toda. E se eu remover toda a opacidade, ele vai ficar totalmente transparente. Então, ela também não vai aparecer e vai aparecer mais a imagem de baixo. Para você criar um efeito, você pode colocar uma opacidade média e fazer como queira. Perceba que criou um efeito bem legal. Aqui é a sua imaginação mesmo, a sua criatividade. Estarei clicando aqui no olho para não visualizar. Esse aqui por enquanto, para a gente trabalhar aqui embaixo com outras opções. Além desse degradê, eu estarei clicando aqui nesse outro degradê e clicando aqui e arrastando para ver o que vai acontecer. Perceba que ele criou a espiral, mas com outro degradê. Então, você pode estar observando todos os degradês aqui presentes e estar criando o seu plano de fundo da forma que você quiser. Lembrando de estar trabalhando com camadas, que você crie efeitos diferentes. Se eu quiser adicionar uma terceira camada, eu posso? Posso. Eu clico aqui, nova camada, você pode escolher o nome da camada, configurar e pronto. Então, o que eu adicionar a essa imagem? Perceba que aqui é uma hierarquia. Então, essa aqui que vai ficar mais visível, dependendo do número de opacidade. Mas eu quero mover ela, eu quero botar ela entre essas duas e eu quero clicar aqui em pincel e pintar nela. Para criar um efeito diferente. Então, você pode clicar nela, arrastar aqui pelo meio. Então, qual a hierarquia? A hierarquia é essa camada que tem essa textura, ela está em primeiro. A segunda tem uma outra camada que está transparente e não tem nada nela. E a terceira é esse objeto de fundo. Clicando no olho, você não visualiza os objetos de cima. Então, eu estarei clicando na imagem na camada do meio. Estou em pincel e aqui eu vou em opções de pincel. Perceba que um pincel pode estar mudando aqui ou no lado esquerdo, clicando nessa setinha. Aqui ele vai te dar várias e várias opções de pincel. Mas são os mesmos pincéis, as mesmas opções que estão aqui. Só que para facilitar, eu utilizo o mais aqui que é mais fácil. Você quer uma textura? Clica aqui. Você quer um degradê? Aqui ele te dá a opção de degradê, o mesmo que está no menu esquerdo. Mas isso varia de cada pessoa. Então, você pode estar utilizando como você quer estar trabalhando. No novo Gimp 2.8, existem outros pincéis, outras opções para você estar utilizando. Perceba aqui que ele está te mostrando como que é cada imagem. Então, ele vai criar um efeito diferente. É interessante você estar clicando em pincel e estar testando por um. Que no meu caso, eu estarei utilizando esse. Então, eu estarei voltando aqui para o modo de camadas. Aqui, apenas opções diferentes. Aqui são camadas, canais, que eu estarei explicando mais a frente, caminhos. Aqui é o histórico, tudo que você fez e desfez. Ele está aqui registrado. Se eu apertar Ctrl Z e segurar, ele vai desfazer tudo o que eu fiz até o momento. E Ctrl Y, ele refaz. E na última opção, é o modo de navegação. Ele mostra essa tela. É desnecessário você estar deixando aqui. Eu apenas deixo no primeiro, na camada. Estou trabalhando mais com ela. Estarei, eu posso escolher qualquer pincel aqui. No meu caso, escolhi esse. E tamanho. Tamanho, você pode clicar aqui com a setinha e arrastar. Ou nessa outra seta. Então, eu estou nas opções de pincel. Eu estarei escolhendo o tamanho maior. Estarei pintando. Estarei escolhendo uma cor, um azul claro. Para aplicar um efeito diferente. Você pode pintar aqui, no objeto. Da forma como quiser. E depois, nós estaremos retornando aqui. Camadas. Isso. Camadas. Está aqui nossa segunda camada. Aqui tem opacidade. Eu posso estar colocando uma opacidade. Então, ele criou um efeito diferente ao nosso plano de fundo. Isso aqui já pode ser um plano de fundo. Nós aplicamos. Utilizamos três camadas. A primeira para a textura. A segunda, nós utilizamos o pincel. E colocamos uma opacidade. Então, ele aplicou um pouco de efeito. Esse lado. Daqui onde eu pintei com o pincel está. Um azul mais claro. Criou um efeito interessante. E aqui é o fundo. Que eu utilizei o degradê. Continue utilizando o Gimp. É importante você estar treinando. Crie planos de fundo. Mesmo que não fique com efeitos avançados. Com recursos. Mas é importante você estar utilizando a criatividade. Você pode estar entrando lá no Google. Rua. Ou Bing. Imagens. E estar procurando uma imagem de planos de fundo para você. Planos de fundo que eu falo não de paisagens. Mas planos de fundo de design mesmo. Que criado em. Nesse. Nos programas de design. E você está observando para ter uma ideia. Tentando fazer semelhante. Procure. Pegar esses pincéis aqui. E estar clicando em um por um. E estar testando eles. Para você conhecer. E você estar criando efeitos diferentes. Terminamos esse novo vídeo aula do Gimp. Mais a frente estarei explicando alguns recursos avançados. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. E até a próxima. Veja. Eles são muito bons eทำ. Tentando fazer suas ferramentas. Reisal. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.